E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é bem especial. Eu fiz uma compra no Mercado Livre de alguns filmes importados em DVD e LaserDisc e eles vieram com uma embalagem bem diferente e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E mais uma caixa bem grande aqui de compras mistas de mídias feitas no Mercado Livre. Então vamos ali, vamos abrir juntos. Eu recebi agora, agora e resolvi gravar pra vocês aqui pra gente ter as mesmas emoções, para as mesmas emoções sentindo. Vamos lá ver o que que tem aqui, né? É bem grande, meio pesadinho, acho que tem vários tipos de mídias aqui. Vamos lá pro unboxing aqui do canal. Eu acho que tem laser disc, CD, não sei, vinil. Isso aqui parece ser vinil, vamos ver. Sempre esqueço, eu vou deixar aqui. E aqui um monte de papel, olha só, um monte. Isso aqui é bom, pessoal, sinal que o vendedor aqui é uma pessoa bem cuidadosa. Ah, exatamente. Temos CDs, olha a bagunça que tá ficando aqui. Temos aqui CDs, DVDs, vinil, de tudo um pouco eu vou mostrar cada item pra vocês. Só vou ver aqui se não tem mais nada misturado aqui. Não, realmente é só papel, não tem mais nada aqui. Então vamos lá ver os itens que tem aqui dentro dessa embalagenzinha mista aqui. Ah, bastante coisa interessante aqui. Temos snap cases, DVDs, Blu-ray também. E vamos mostrar tudo, filmes bem curiosos aqui. Vamos aqui começar aqui com essa embalagem aqui que tudo indica, acho que é vinil ou laser disc, eu não tenho certeza, eu acho. Bom, vamos ver aqui juntos porque eu compro tudo separado, de pessoas diferentes, mas às vezes no mesmo dia. Vamos ver aqui, é um laser disc, pessoal. E pelo jeito ele não tem a capa, ou tem a capa aqui, vamos ver. Ah, tomara que não tem a capa, pelo amor de Deus. Ah, não, ele tem a capa, mas ele veio aqui separado. Aqui na embalagem, eu vou deixar aqui em cima o aparelho de laser disc que eu tenho, que eu abri para vocês, um unboxing aqui da compra, eu vou deixar aqui no card. E o filme é esse daqui, com o John Cusack. It's a winner! John Cusack, Money for Nothing. Dinheiro, para que dinheiro? Coloca aqui embaixo nos comentários se tem a música do Dyer Straits, Money for Nothing. No laser disc, olha só que maravilha esse... Não é bolachão, né? Esse aqui é um disco muito antes do DVD e muito antes do CD, por incrível que pareça. Esse aqui seria o avô do DVD e o pai do CD, por que não? Apesar da mídia laser disc, ela não ser uma mídia digital, ela é uma mídia analógica. Curioso eles terem mandado o disco fora aqui da embalagem, mas está aqui mais um filme em laser disc para a coleção. Em breve, quando eu tiver um número bem legal, eu vou fazer um vídeo só de laser disc que eu tenho aqui já na coleção. Vamos para o próximo item, é um CD, o CD dos Titãs Vol. 2. Eu já tive anos atrás o CD, na época do lançamento, acabei vendendo e agora ele está aqui de novo na coleção. Ele está completinho aqui, é bem preto no branco mesmo. E também tem encarte, vamos ver aqui o encarte. Para os fãs aqui de Titãs, olha só, bastante fotos aqui. E essas fotos em preto e branco são maravilhosas. Eu acho que vai se formar um encarte meio pôster, né? Vamos ver aqui, é exatamente isso, com um monte de fotos. Aqui, lembro, parece um disco de vinil um pouco maior, bem maior na verdade. E aqui traz, lógico, as letras de todas as músicas que vieram aqui no volume 2 de Titãs. Esse CD é bem popular, com certeza, muitos fãs de Titãs têm. A capinha, o estojinho está um pouco judiadinho. E eu sempre quando faço a compra de CDs, eu troco justamente por causa de ele parecer mais novo do que ele veio, não que isso influencie alguma coisa. Eu que sou chato. O próximo, pessoal, é um filme em Blu-ray aqui da Disney. Disney, mais um Disney aqui, Alice no País das Maravilhas, edição de aniversário. Por incrível que pareça, não tinha esse filme em Blu-ray, apenas em DVD. E veio aqui justamente, olha só, veio aqui uma proteção. Aqui o Alice veio em cartezinho, né? Que ele sempre fazia assim pra criança colorir, ou vinha alguma propaganda de algum lançamento, no caso desse que seria o Enrolados, que foi lançado junto com esse, ou previamente após esse daqui, de Alice no País das Maravilhas. Vamos para o meu Snapcase, que eu tava de olho aqui, um crime perfeito, aquele que se baseia no filme de Alfred Hitchcock. Olha só, Nicolas Cage... Nicolas Cage não, é o próximo. Michael Douglas, Gwyneth Paltrow e Viggo Mortensen. Olha só, eu gosto disso daqui, pessoal, dessa embalagem. Antes eu detestava quando foi lançado. Mas olha só como é legal o visual do Snapcase aqui. E aqui foi bem cuidadoso o vendedor pra não soltar o disco que colocou isso aqui. Olha só que legal, vem aqui os capítulos, os comprovantes de autenticidade que o produto é real. E tá aqui, esse cliquezinho assim maravilhoso, a lombadinha perfeita, em ótimo estado. Mais uma aqui pra coleção de Snapcases que tá cada vez maior. E como eu falei, Cidade dos Anjos, essa foi a primeira versão que foi lançada pela Warner. Tem clipe do Google Dolls, tem clipe do U2, que tem também trailers de cinema, tem alguns bônus especiais, a mesma que veio no relançamento do DVD com a caixinha normal. Vou depois dar uma limpezinha neles. Mas tá aqui, bonitinho, o índice de capítulos, o filme, e aqui, esse maravilhoso cliquezinho aqui do Snapcase. É um charme aqui na coleção a edição especial de Cidade dos Anjos que eu assisti na época de colégio. Sim, no colégio, Marcelo, sim, com meus colegas, no colégio no cinema. Próximo filme, Valsa da Vida, outro clássico, a Shirley MacLaine, Cat Bates, Liza Minnelli, olha só o elenco, eu não vi, é um drama. E foi lançado uma produtora, uma distributora, que parece aqueles de revista, né? Nada contra, mas eles lançaram muitas coisas boas. É, não sei dizer de quem experimentam no Mídia. Sobre encomenda do CNPJ, não sei qual a produtora, mas olha só a capa que maravilhosa. E tá aqui em DVD, bonitinho. Tirando aqui o espadrapo aqui nessa fita. Valsa da Vida. Coloque aqui embaixo nos comentários, quem já assistiu esses filmes aqui. Faltava na minha coleção de DVD só o nascente, com o Sean Connery e Wesley Snipes. Esse filme eu conheci na época do lançamento do Fita VHS. E só agora, só agora mesmo eu pude ter o DVD. Não sei porque eu fui deixando pra trás, mas enfim. Com essa eu só tenho trailer de cinema mesmo. Mas já tá valendo, né? O que importa é o filme. E estamos aqui, com a parte de dentro, que é o Sol Nascente. E eu sempre gosto, quando tem uma artezinha, valorizar, mostrando aqui no canal o índice de capítulos aqui, bonitinho, de Sol Nascente. O próximo filme, pessoal, é o Jack Nicholson. É o ator de Hollywood, do qual eu sou fã, juntamente com Meryl Streep. Essa dupla fez filmes maravilhosos. Fizeram filmes, essa dupla fez filmes, né? Jack Nicholson e Faye Dunway também. Outra atividade sensacional. Olha só essa capa ilustrada. Essa capa já é um espetáculo à parte. E aqui a parte de trás das informações. E tem trailer de cinema, só tem trailer de cinema. E entrevistas com Roman Polanski, o diretor, né? Robert Toew e Robert Evans. Provavelmente o pessoal da produção. E tá aqui, lá, com o seu esparadrapo aqui. Com a sua fita crepe, na verdade. Muito bem protegido. Chinatown. Olha só aquele disco do padrão. Aqui, prateado da Paramount. Vamos para o próximo da minha, do estúdio do coração, Maverick. Eu até achava que isso aqui ia ser um snap case. Mas veio aqui em caixinho, mas não tem problema. Novinho, novinho, pessoal. Olha só a embalagem, pelo menos o estojo. Deixa eu pegar o foco. Praticamente sem uso. Vamos ver aqui dentro. Ah, esse disco aqui, aquele disco de... Que tem que virar, né? Que tem a versão estandarte. 4 por 3 e a versão widescreen do outro lado. Muito interessante. Vai aqui pela primeira vez na coleção Maverick. O pessoal tinha em VHS. Outro clássico que faltava era Pescador de Ilusões, pessoal. Essa borda aqui arredondada, pessoal. Só esse detalhe aqui, ó. Indica que é os primeiros filmes lançados pela TriStar, pela Columbia. Agora então, Sony até então, né? Até antes do fim da mídia, Sony. Deixa eu tentar pegar o foco. Então, essas bordinhas aqui indica que são os primeiros lançamentos da borda arredondada. Não tem impressão na parte do verso da capa. Só é impressa dessa forma. A gente nota que eles tinham mais ou menos um padrão nesses lançamentos dessa época. O logo atrás está a miniatura aqui do menu. E por dentro está aqui o filme. Olha só, ainda veio um encartezinho original. Aqui dentro também tinha um encarte da pessoa... Era tipo uma carta-resposta que mandava para eles, que eles tinham uma pesquisa. Não veio aqui, mas geralmente vinha nos lançamentos aqui dessa época. Então foi um dos primeiros filmes de catálogo lançados pela Columbia. Nesse formato aqui ainda é o Amareo. O estojo é o original mesmo. Tentar pegar o foco aqui está difícil. Aqui originalzinho. Então ele está todo original do lançamento mesmo de O Pescador das Ilusões. De Ilusões. Agora pessoal, esses próximos filmes que estão aqui na mesa são filmes importados. E o que eu fiz? Eu comprei por causa da embalagem. Olha só que embalagem mais curiosa que eu nunca tinha visto na vida. Ele não é um dual box que vinha em algumas edições. Ele é todo acrílico. E aqui a parte de baixo é plástico, pessoal. E esse aqui é dos filmes dos peitos lá, distribuído antigamente pela Paris Filmes. E essa versão importada de suspeitos. Mas olha só essa embalagem que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Ela sendo aberta. Olha só que curiosa essa bandeja aqui. Olha só. Nossa, como é que se tira aqui? Tem uma trava, uma... Nossa, mas que coisa difícil de tirar. Não entendo por que que não vingou. Olha só, é meio complicado de tirar o disco. Veio isso aqui, ó. Que é para te colocar. Acho que não era para eu ter puxado isso aqui. Isso aqui com uma espécie de proteção. Meu Deus do céu. Mas isso aqui não é nada prático. Agora eu entendo o porquê que não deve ter vingado isso aqui. Acho que puxa aqui. E vai retirando de alguma forma. Nossa, mas que coisa difícil de tirar. Olha só, pessoal. Estou apanhando por uma embalagem de DVD. A que ponto nós chegamos. Olha, vou tentar soltar o disco aqui que arranhou muito, inclusive. Ah, ele tem uma leve... Eu acho que ela não sai, pessoal. Acho que o máximo que ela vem é por aqui, ó. E o disco vai precisar passar na maquininha, lógico. Acho que é por isso que essa embalagem não deve ter vingado. Eu vou passar na maquininha para tirar esses leves arranhões. Então, acho que é isso. É esse o enigma aqui dessa embalagem. A pessoa puxa o disco ali que tem aquela cobertura. Faz assim, olha só. Que nem uma coisa de pizza aqui. E puxa o disco. Não é nada prático, acredito eu. Eu acho que foi por isso que isso aqui não deve ter vingado em outros lugares. Olha só, nunca tinha visto isso aqui. E diz aqui, por favor, coloque, posicione esse papel no disco antes de fechar. Ou seja, se não fizer isso, corre o risco de arranhar. Mas ela é bonitinha, ela é bem diferente. Vai ficar aqui na coleção. Bem diferente. E o próximo também veio nessa mesma embalagem Os Últimos Passos de Um Homem. Com a Susan Sarandon e Sean Penn, o filme do Tim Robbins. Então, isso aqui eu tenho ele em VHS. Eu acho que eu também tenho em DVD brasileiro. E veio nesse mesmo tipo de embalagem que eu nunca tinha visto isso aqui antes. Olha só. É uma embalagem acrílica. Vou botando aqui na lateral. Lançado pela Polygram. E aqui embaixo tem essa coisa maldita aqui, que é tipo de uma bandejinha mesmo. Que a pessoa puxa e já vê que o disco já fica meio travado aqui. Vamos tentar ver aqui. Puxando o disco. Com certeza eu vou passar na minha maquininha ali para tirar esses arranhões que na verdade são superficiais. Mas eu comprei mais, pessoal. É pela curiosidade aqui na embalagem. Nada prática, diga-se, de passagem. Para colocar os discos. E ver que realmente ela não... Ah, ela sai. Olha só. Ela saiu. Ela é meio bem estranha mesmo. E aí coloca o disco aqui dentro, né? Tem uma abinha aqui. Acho que eles quiseram fazer para proteger. Mas o efeito foi totalmente o contrário. E aí colocava aqui dentro e fechava assim. Enfim, bonito é. Prático não tanto. Seguro? Com certeza não. E vamos para o próximo dessas embalagens bizarras, no caso de DVDs importados. Aqui também é um documentário sobre os Beatles, né? E tem aqui essa aplicação, achei curiosa aqui, desse verniz aqui, desse hot stamping aqui. Muito bonita a capa, ela brilhosa. Tem o autorrelevo aqui, muito bem tratada. Tem todas as informações. E aqui, olha só a parte lateral aqui. Opa, de cabeça para baixo. Aqui escrito também tem a aplicação aqui de dourado. Muito bonito. E por dentro, pessoal, é um DVD, mas vem numa caixinha de CD mesmo, num estojo de CD. É um DVD num estojo de CD. Vamos ver aqui dentro. E aqui está o DVD simplesão, assim, preto no branco, aqui, prateado no preto, preto no prateado. E era isso. Aqui está as mesmas informações. E vale mais é pela embalagem mesmo, curiosa. Ali na parte de dentro, não sei se vai dar para mostrar, para completar, tem um pequeno isoporzinho ali, pessoal. Onde a gente coloca o CD aqui, e ele trava, fazendo não subir. Ele tem o mesmo tamanho, praticamente, de uma embalagem de DVD normal. Aqui, olha, o mesmo tamanho. Só que ele tem essa particularidade, que é um CD. Bem seguro, inclusive, porque as embalagens de CD são seguras. E veio esse filme aqui, The Beatles, The Beatles Diary. E veio esse também. Aqui, parece um app, como uma guerra, sei lá, vou tentar depois tirar isso aqui, que está me incomodando na cabeça do cara. Mas ele veio da mesma forma. Coloque aqui embaixo, nos comentários, quem já viu esse tipo louco de embalagem de DVD, no caso. Isso aqui são DVDs, olha só. E é da mesma forma. É o filme aqui, no CD. Vem numa embalagem de CD. Aqui atrás também, as mesmas informações. E não vem nenhum encarte, nem nada. Vem simplesmente o filme aqui, no disco de DVD. E aqui, novamente, lá dentro, tem um isoporzinho, que a pessoa coloca ali o disco e ele trava. E ele fica ali dentro, bonitinho, guardadinho na coleção. E vocês, já conheciam essas embalagens? Coloque aqui embaixo, nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos, com a família. E siga ontem nos cinemas, nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.